Alô, gente, amiga, gente muito querida! Um abraço bem forte aos amigos de todo o Brasil. Mais uma vez estamos juntos para mais um divertido show sem limite. Os nossos cumprimentos, as integrantes do fã, tudo aí são a Elsa, a Cita, a Terezinha, a Glorinha e a Fátima, que vieram para vencer, defendendo nosso querido Adriano! Um beijo de prazer e emoção, não, não quero só um beijo, tudo o que eu deseja conquistar Quero coisas vivas, quero tudo o que eu puder Não, eu quero mais que um dia Quero a poesia do meu corpo de mulher Eu quero estar no azul de cada pensamento Cada momento, em cada coisa que eu senti Em cada lágrima de amor Eu quero ser o seu motivo Quero ser tudo, tudo, tudo pra você Eu quero ser na madrugada O sol de cada amanhecer Quero ser tudo, tudo, tudo pra você Quero ser tudo, tudo pra você Quero ser tudo, tudo pra você Se eu puder Quero mais que um dia Quero a poesia do seu corpo de mulher Quero estar no mundo de cada pensamento Cada momento, cada coisa que eu perdi Em cada lágrima de amor Eu quero ser o teu contigo Quero ter tudo, tudo, tudo pra você Eu quero ser na madrugada O sol de cada amanhecer Quero ter tudo, tudo, tudo pra você Em cada lágrima de amor Eu quero ser o teu contigo Quero ter tudo, tudo, tudo pra você Em cada lágrima de amor Eu quero ser o teu contigo Quero ter tudo, tudo pra você Muito breve vai acontecer isso Necessidade pra você Vamos conviventar agora o seu concorrente Que está com certeza de vitória E promete muita luta do programa de hoje Aí estão o Helio, o Carlos, o Marco, o Nélia e o Fred Estão aqui para defender a patinha Espera aí, espera aí A coisa vai melhorar daqui a pouquinho quando vocês cantarem Agora as minhas queridas vão voltar, sentar ali e eu converso com vocês daqui a pouquinho Agora vocês estão aqui e se eu disse as patinhas para competir e brincar em mais um jogo dos fã clubes Que interessante vai acontecer logo após os nossos comerciais Chegou o momento da competição Qual foi o desafio que vocês fizeram ao Adriano durante a semana? Bem, o Adriano é um grande amigo, tudo mais e tal E apesar de tudo ele é corajoso Então nós o desafiamos a fazer a acrobacia no avião, perdão, com o piloto E ele dentro do avião? Exatamente Vamos então saber se esse desafio foi cumprido Quem estava lá para conferir é o nosso querido amigo Renato Fala Renato Barbosa Meu amigo Adriano, eu avisei a você que participando do show sem limite você iria subir, não foi? É Então é hoje, aqui e agora Vou subir mais ainda Vai subir mas é num avião É Nós estamos aqui no Aeroclube de Campinas com um avião Cessna, um piloto muito experiente Que vai dar um voo com você Você vai encarar? Encaro, sem problema Só que no meio do voo vai ter umas piruetas Mas eu vou mesmo assim eu vou Mas o Paulo disse que não tem perigo Tem perigo? Não tem perigo Então, para mim então não vai ter perigo nenhum Porque eu vou ficar aqui da terra olhando o teu voo Vai lá, se coloque, aperte o cinto de segurança e boa viagem Aqui já tem segurança, tem ambulância, tem bombeiro, tudo para garantir Mas não vai acontecer nada Até hoje não aconteceu nada com as tarefas do show sem limite Não vai ser essa a primeira vez O Adriano se colocou a nossa disposição e nós vamos assistir o voo inaugural do nosso acróbata, o cantor Adriano Lá vai ele, para o ar Bom, o avião já está saqueando para a camiseta da pista No segundo nós vamos ver a decolagem de nossa acróbata, o cantor Adriano Vamos ver a decolagem Lá vai o nosso aviãozinho levando o cantor Adriano Evidentemente com o Paulo pilotando a marcha Olha, está soltando fumaça, eu avisei para o Adriano que era proibido fumar a bordo Será que ele levou umas cigarras, rapaz? O que é isso que está acontecendo, meu Deus do céu, o avião... Oh, é um looping Isso eu sei, é um looping com um tunor Ih, acho que deu alguma pane, hein? Ele está vindo na minha direção, o senhor forro Não, passou direto Mas você está pegando fogo, não quero que eu esteja em vista, não? Já está saindo muito pra fumar Como é que estão as coisas por aí, meu amigo? Lá vai ele Agora deve ser um PADD Com pivô Vamos lá, mais uma vez Mais um looping Mais um tunor Um tunor desse Já foi o almoço Ele tinha até um lenço branco Pra fazer um aceno qualquer pra nós, hein? O que é que ele está vendo a gente aqui embaixo? O que é que ele fez o olho fechado? Se alguém tiver alguma dúvida Que o Adriano está lá em cima naquele avião Eu convido pra vir até aqui E a gente vai fugir de novo com você a bordo Então agora, se não me engano, o avião está descendo Nós vamos poder encontrar de novo o nosso amigo Adriano E eu vou tentar conversar com ele Se ele ainda tiver voz pra falar Está descendo, está chegando pertinho de nós Essa fumacinha que me apavora Chegou! Rosinhas na terra outra vez Graças a Deus não aconteceu nada Bom, eu só espero que o Adriano esteja se sentindo bem Que ele possa dar uma entrevista pra nós Que ele tenha condições de falar Porque depois dessa história toda Que vocês inventaram pra ele É fácil Ninguém tem uma coisa mais boa sozinha de fazer Uma coisa com menos risco Vocês só me aparecem com história de voar, de se jogar, de correr Tudo muito arriscado, muito perigoso Podíamos ter inventado alguma coisa naqueles planadores Que não tem nem hélice Vamos saber, eu estou mais curioso pra entrevistar mesmo é o piloto Porque o Adriano logicamente não vai contar a verdade Se ele tremeu, mas ele está sorridente Vamos lá saber o que aconteceu Pode ser Suas primeiras impressões depois de ter voado e estado de volta com os pés na terra Ele estava ao lado de um grande piloto Não tem medo Agora realmente é um problema seríssimo Nunca mais Deu medo? Não Eu não tive medo nenhum Nenhum nessa vaquinha Evidente Paulo, ele não atrapalhou não? Não, eu não atrapalhei nada não Porque a trinta Nem tremeu Nem tremeu Mas olha, eu vou quebrar teu galo Você não precisa descer do avião Não pode ficar aí que a gente encerra a história por aqui mesmo Olha, podem dar os trinta pontos E inventem o que vocês quiserem que a gente está aqui pra cumprir Vamos saber então se o júri gostou A primeira a dar o seu voto É uma querida amiga Linda A cantora sensacional Aí está para nossa aplausa a cantora Sol Vamos lá Sol Oi De 0 a 10 Maravilha, emocionante Adriano, arrasou 10 10 Aí está Comunicador Jornalista Petrúcio Mendes Antes de você dizer qualquer coisa Que negócio tem esse de música de carnaval? Todo ano eu gravo Esse ano eu gravei essa marchinha A marcha do bombeiro A marcha do bombeiro A marcha do bombeiro A marcha do bombeiro Fui na janela Só Olhando pro bombeiro Puxando a bandeira E apagando o fogo Aí está Tomara que você tenha Gostou? Eu queria daqui Antes de saber de você A sua nota Agradecer ao Proibido Social de Manaus Ao Nogar o convite que nos fez para o nosso carnaval aí em Manaus Nós aí estaremos Muito obrigado Mas vamos lá então Manaus Vamos lá Um abraço Vamos lá Um abraço Trinta pontos E agora Vamos lá 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 Uma das patas Uma das patas Uma das patas que tem um cinco de profundidade Uma das patas que tem um cinco de profundidade E vamos lá Murilo Agora essas que estão aqui as três que restaram Que vai pular e a marcha As três que restaram vão ficar no barquinho Como estava vindo né Vou falar minha Por favor Vamos lá Aí está Murilo E a marcha que vai pular já está lá em cima Olha lá Murilo Mas não é desta altura que ela vai pular não Murilo Ela vai pular muito mais alto Porque daqui um pouquinho Ela vai se dirigir para escadinhas E vai subir mais uma plataforma E mais outra E de lá de cima Dos pincaros da glória É que é a que a marcha vai pular Murilo A altura não é brincadeira A altura é brava É bravíssima Murilo É uma altura que não é brincadeira O pessoal aqui do Palmeiras está todo mundo torcendo Todo mundo na euforia Agora a marcha Murilo Vai pular de uma altura de dez metros Dez metros da plataforma até a água Agora imagine só né Agora aqui Essa piscina é bem profunda né Aqui do Palmeiras É uma piscina de cinco metros de profundidade Então vamos ver agora o que vai acontecer Já está ali em cima a marcha já preparadinha para pular Murilo Mas olha a coragem dela é impressionante Ela está tranquila Mas vai ela Murilo Sensacional E aí vão as salva vidas As três meninas que compõem o restante do conjunto das patasias Estavam elas com um pouco de dificuldade Mas Murilo Não foi necessário porque a marcha pulou maravilhosamente bem E a marcha olha lá Ainda está dando umas braçadas Nossa senhora Murilo Nossa senhora Murilo O barco virou A salva vida Não conseguiu salvar a moça Murilo Mas olha que coisa sem cabimento Quando ela foi subir no barco O barco virou Mas não tem nada Murilo Pelo menos o salto ela fez E fez maravilhoso O salto já foi cumprido Murilo Agora elas estão usando algumas pratadas na água Estão descansando E aí está aí Murilo E o desafio já foi cumprido Estamos aí Parabéns rata Dez Além de patotinhas tremendas peitinhas Nota dez Dez Mais trinta pontos E vamos de frente A prova agora é muito difícil E vai depender da sensibilidade de cada um Uma componente da patotinha e o Adriano Terão que interpretar alguns tipos De um pequeno texto que eu vou ler Me dá o texto aí Me dá o texto Atenção Vamos ver qual dos dois Obrigado Conhece melhor a vida do campo Quem é que vem representando você Vem cá Adriano Vem cá Vamo lá Rapidinho Vambora rápido Senão a gente perde tempo aí Você fica do lado de cá E o Adriano fica Veja bem Eu vou ler um texto E vocês vão ter que interpretar os diversos bitinhos Que são nesse texto Mas não é Falando por exemplo Do cachorrinho fazer Uau uau Não tem que fazer como o cachorrinho É Falar no patinho Não é isso não É interpretar mesmo Podem fazer como faz o bichinho Mas se tiver que andar de quatro andas Se tiver que andar de quatro andas Eu 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 vou ler o texto Vocês fiquem aí Eu vou começar a ler o texto Que é muito importante Prestem atenção hein Vamos lá Esta Esta é a história de Tiburso Um pequeno sitiante do interior Ele leva uma vida para casa e saudável Rodeado de pequenos animais e muita plantação Logo de manhã Ao ouvir o cantar do galo Tiburso levantou-se rapidamente Para dar milho às galinhas que cacarejavam sem parar O dia estava lindo, radiante O pequeno passarinho que Tiburso tinha na gaiola Cantava alegremente saltando de um puleiro ao outro sem parar Ao Tiburso Tiburso saudou-se o cachorrinho que feliz da vida latia e abanava o rabinho incessante Mas ao Tiburso apagar o cão notou-se pracede-se Seu gato angorá se arrepiou todo de ciúme Tiburcio brincou também com o gato, deu milhos às galinhas e montou seu cavalo azulão que num trote tranquilo o levou até o curral para tirar o leite da vaquinha mimosa que impaciente mugia e andava de um lado para o outro sem parar. Após tirar o leite da mimosa, Tiburcio quase foi estifrado pelo bode Zeperino que investiu ferozmente sobre ele. Ao correr do ciumento Zeperino, Tiburcio deixou cair o balde de leite todinho em cima do patinho Quen Quen e saiu gritando e chacoalhando o rabinho para se livrar do leite. Pobre Tiburcio, depois de tanto trabalho para escapar do bode, escorregou e caiu em pleno chiqueiro, onde os portinhos alegres com a visita do dono manifestaram suas alegrias, esfregando nele os gozinhos frios e molhados. Apesar de tudo, Tiburcio ama a vida do campo e convida as patotinhas e o Adriano para passarem o dia de seu sítio e aprenderem realmente como é o procedimento dos animais. Aí está, agora, agora eu quero ver qual foi a melhor minha opinião do ciumento. Espera aí, vamos começar com você, louco. Olha aqui, se o Tiburcio tiver todos os animais iguais ao Adriano ele está perdido, hein? Eu fico mais com as patotinhas. Vamos lá, Petrucho. Realmente que eu torço e dou meu voto para as patotinhas. 30 pontos. Você daria também só para a patotinha? Claro que eu daria, vamos lá parar. Então, realmente 30 pontos. Adriano tem 30 pontos e as patotinhas tem 90 pontos. Mas fiquem ligados que no próximo bloco os próximos participarão daquela brincadeira gostosa de mim e o cantor. Mas isso daqui a pouquinho, logo após os nossos comerciais. Paração do Brasil. Chegou a gente a hora bastante do programa. Vocês dos fãs, clubes e cantores mostrarão se estão mesmo por dentro do sucesso das paradas nacionais. Primeiro é o fã-clube do Adriano. E terá de adivinhar qual cantor e qual música desse cantor ou cantora foi escolhida pelas fãs da patotinha. Sendo que as pistas serão dadas pelo próprio fã-clube. Vamos lá então. Atenção, fã-clube da patotinha. Quais as pistas do cantor ou cantora? Vamos lá. Esse cantor foi lançado por uma cantora, exatamente uma cantora que todos nós admiramos. E o seu nome é Ritali. Mora no Rio de Janeiro e é casado. Ele veio da Europa. Era líder de uma comunidade de hippie no seu país. Tem 32 anos. Vocês já sabem quem é? Quem é? Hein? Rit. Vamos conferir se é o Rit. É o Rit. Marcaram 10 pontos. Vamos agora as pistas da música. Atenção. Quantas letras tem o nome da música? Oito. A capa do disco. A capa do disco, querido. O objeto citado na música. O que é isso aí? Lúmer de boxe? Uma palavra que tem na letra da música. Mundo novo. E agora um trecho assuriado na música. Vamos lá, Fred. Não, não. Pera aí, pera aí. Quem manda no programa ainda sou eu. Ainda sou eu. Ainda sou eu. Pera aí. Vamos lá. Como é que é? Já mataram ou não? Já. Vamos lá. Quem é? Como é que é? Casa Nova. Como é que é? Casa Nova. Como é que é? Casa Nova. Casa Nova. Eu fiz o mesmo. Mais dez pontos. Agora a vez do fã-flú do Adriano. Vamos às pistas do cantor ou cantora. Vamos lá, gente. Ele é cearenha. Mais rápido, meu amor. Mais rápido. Começou junto com o Fagner. Vai. Era amicíssimo de Elie Regina. Como é que é, meu amor? Era amicíssimo de Elie Regina que deu muito apoio a ele. Muito bem. É autor de grande sucesso da Vanusa. Não é a música, meu amorzinho, não. É cantor ainda. É a pista do cantor. É pista. Não. A pista, meu amor. A pista. Só é a minha santinha. Hein? Aí. Medo de avião. Tem medo de avião. E aí. Não sabe quem é? Meu Senhor. Meu Senhor. Vamos cobrir. Vamos cobrir. Aí está. Meu Senhor. Mais dez pontos. Vamos agora às pistas da música. Quantas letras tem o nome da música? Onde? A capa do disco. Aí está. O objeto citado da música. Cadê o objeto, meu amor? O objeto. Qual a palavra que tem na letra da música? Qual a palavra, meu amor? Conhaque. Conhaque? É? É. E agora um freio que assobiado da música. Quem é que vai assobiar o cantarola? Agora sim. O papai, o papai. O papai. O meu nome. Vamos. Aí está. Medo de avião. Mais dez pontos. O programa agora está cada vez, Mascas. Vamos ver o placar. Está vendo o placar? As patotinhas. Tem cento e vinte. E o Adriano tem trinta pontos. O Adriano também, não é? Agora novamente a vez do fã-clube da patotinha. Passar as pistas do cantor ou cantora. Vamos lá. Cápio, filhinho. Bem. É amiga aí que mandou o Roberto Carlos. Vamos lá, você. Já foi noiva do filho do Chacrinha. Começou na jovem guarda. É. Tem a maior coleção de rock do Brasil. Durante muito tempo foi apelidada de... Hein? Vamos embora, Fred. Durante muito tempo foi carinhosamente apelidada de Ternurinha. Vamos lá. Você já sabe quem é? Quem é? Vanderleia. Vanderleia. Vamos conferir. É a Vanderleia. Marcaram dez pontos. Vamos agora às pistas da música. Quantas letras tem o nome da música? Onze. A capa do disco. Vou acabar decorando. Um homicídio citado na música. O que é isso? Um trem? É. Uma palavra que tem na letra da música. Pervendo. E agora um trecho associado na música. Vamos lá. Chega. Já sabe qual é? Já sabe, André? Chega. 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 Peraí. Peraí. Um minutinho. Vamos lá. Peraí. Fred, puxa. Eu vou fazer outro pedacinho também. Tá. Vamos lá. Chega. Chega. Tá lindo. Chega. Já sabe? Já sabe? Vamos lá. Pode vir quente. Como é que é? Pode vir quente. Pode vir quente. É isso? Vamos ver se é. Vamos ver se é. Vamos ver se é. Obrigada. Como é que estou? Estou preso? É quase. Não, não, não vem. Vem quente que eu estou fervendo. Ai, meu Deus. Vamos lá, cara. E agora é a vez do fã-clube do Adriano dar as pistas ao fã-clube da Patotinha. Vamos lá. Vamos lá. Dar as pistas. Ele é casado e tem dois filhos. Mora num parraxete na Barra da Tijuca. Sua mãe é... Sua mãe é cantora. É do ciclo dos gêmeos. Ele puma charuto. Vamos lá. Já sabe quem é? Atenção. Uma. Uma. Uma.